Não aguento mais ficar trancada nessa pandemia Não aguento mais ficar trancada nessa pandemia Mãe deixa eu brincar na rua com minha amiguinha Claro que não minha filha fica aqui dentro quietinha Não quero ficar aqui mamãe já tá ficando chato É que o vírus tá lá fora e ele é muito malvado Mas isso não é verdade, você sabe que não é Filha é uma pandemia, daqui cê não tira o pé Já que a mamãe não deixou voar sozinha escondidinha Filha eu tô te vendo voltar pra casa tá doidinha Volta aqui sua danadinha, volta aqui sua danadinha E eu tô solto aqui na rua, olha ali uma garotinha Que que aquilo ali na rua é o vírus minha filhinha Eu quero ir pra casa, me ajuda mamãezinha Vem me dar um abraço, quero ir pra minha casinha Eu acho que já tô começando a ficar doentinha Eu acho que já tô começando a ficar doentinha Falei pra não sair, mas cê veio com teimosia Você não me escutou e foi sair na pandemia Vou ligar pro médico e contar todo esse relato Pode falar minha senhora o que que aconteceu de errado Minha filha tá doente, eu não sei o que fazer Se acalma senhorita, já estou indo aí ver Que que foi que aconteceu com a pobrezinha da minha filha É que o vírus senhora se instalou na sua filhinha E agora mamãezinha, se acalma garotinha Eu tenho medo de agulha, ela é pequenininha Nunca mais saiu na rua, só depois da pandemia Você não me escutou e foi sair de teimosia Desculpa mãe de não ter respeitado a pandemia Agora eu tô curada, não estou mais doentinha Agora eu tô curada, não estou mais doentinha Escuta que filhinha, fica aqui dentro quietinha Não vai sair de novo na rua, sua danadinha Eu sou o vírus malvado, tome bastante cuidado Se você sair na rua, você vai ser contaminado Não importa a sua idade, eu não quero nem saber Tá vendo essa garotinha, olha só pra você ver Vou sair na rua, vou eliminar o coroninha Esse vírus que tá provocando essa pandemia O meu álcool na mochila, eu vou ficar protegido Tô procurando ele na rua, com álcool na garrafinha Tô passeando pela rua, olha ali a garotinha Espera aí, mas que danadinha essa menina Ela está com álcool em gel naquela garrafinha Vou correr dessa maluca pra salvar minha vidinha Eu tô vendo ele na rua, saia daqui garotinha E pra você eu trouxe uma bela surpresinha Mas que surpresa é essa? Fale logo, garotinha Eu só vou falar se você sair de trás do carro É uma coisa que eu sei que você é apaixonado Pronto, eu já saí agora, fale logo o que que é Pode ir levantando agora, você tem que ficar de pé Pronto, agora fale logo o que que é essa surpresinha É que eu trouxe o álcool pra jogar na sua carinha Ai meu olho garotinha, não corre seu coroninha Eu vou correr dessa maluca, esconder dessa garotinha Vou atrás dele na rua, sai daqui sua maluquinha Não tenho medo de você monstro da pandemia Não faça isso por favor, garota maluquinha Eliminaram meu marido, foi aquela garotinha Só porque um dia ele deixou ela doentinha Agora mesmo eu vou pegar essa garotinha Ela vai ter o que merece essa danadinha Filha, onde você tava, o que você fez de errado É que eu tava combatendo aquele vírus malvado Filha, não fale bobagem, acredite se quiser Eu vou ali na vizinha, daqui não tire o pé Olha ali, eu acho que tô vendo a mãe da menininha Ela está saindo da casa dela agorinha Onde você vai mamãezinha? Eu vou ali na vizinha E eu tô vendo que a senhora não está bem protegida Minha nossa aí, agora esqueci a mascarazinha Vocês eliminaram meu marido coroninha Então agora você vai ficar bem doentinha Filha, eu não tô legal, eu tô bem mal minha filhinha Filha, eu não tô legal, eu tô bem mal minha filhinha O que será que aconteceu com a minha mamãezinha? Eu acho que foi o vírus malvado, viu filhinha? Mãe, mas eu falei, eu eliminei o vírus malvado Mas o que tava lá fora é todo avermelhado Isso não pode ser verdade, qual vírus será que é? Ela falou do marido, acho que é uma mulher Mãe, corre pro quarto agora pra ficar isoladinha Cê foi contaminada pela mulher do coroninha? Se acalma minha filha, anda logo mamãezinha Se eu tivesse com a máscara, não tava doentinha Da próxima não vou mais esquecer a mascarazinha Eu vou ter que fazer de novo o que eu não queria Eu preciso eliminar essa mulher do coroninha Eu preciso eliminar essa mulher do coroninha Eu preciso eliminar essa mulher do coroninha Pra isso eu tenho que sair na rua protegida E levar esse álcool pra jogar nessa atrevida Sou a mulher do coroninha que foi eliminado Coitadinho, ele não tinha feito nada de errar Sei de toda essa maldade, eu estava aqui de pé Me lembro da garotinha, sei bem como ela é Aonde será que tá essa mulher do coroninha? Olha quem tá vindo se não é aquela garotinha Oi garota danadinha Oi mulher do coroninha A sua máscara tá suja, tira ela garotinha Tá suja coisa nenhuma, não vem com essa historinha Eu tô mandando tira logo sua danadinha Se você chegar perto, eu jogo na sua carinha Tô escondendo dessa louca pra salvar minha vidinha Ela tá cheia de álcool em gel naquela garrafinha Ela saiu correndo, ficou toda enlouquecida Preciso de um plano pra pegar essa atrevida Eu tive uma ideia, eu sei que não vai dar errado Vou colar esse adesivo pra ela não ver que é alto Quando ela sente sede, não vai ter o que beber E ela vai tomar tudo e não vai nem perceber Agora eu tenho que deixar ela bem cansadinha Vem mulher do coroninha, eu tô sem mascarazinha Olha só que belezinha, corre não só maluquinha Eu já tô cansada de correr atrás dessa menininha Tô com sede, quero água, olha ali uma garrafinha Eu tô com muita sede, vou beber essa aguinha Você caiu certinho bem na minha armadilha O que você fez comigo? Isso não era água, era álcool Eu não acredito, você me enganou Aquela menina eliminou a minha mamãezinha Aquela menina eliminou a minha mamãezinha Essa garota tá se achando muito espertinha Eu vou fazer de tudo pra pegar essa boquinha Acho que agora não vai ter mais o vírus malvado Porque agora todos eles já estão eliminados Olha só quanta bobagem, eu estou aqui de pé Muito doida, maluquinha, essa garotinha é Oi maninha, o que você tá fazendo aqui sozinha? Eu tava eliminando a mulher do coroninha? Maninha, cê tá doidinha, mas não é mentira minha Vou brincar bem aqui na rua, cuidado viu irmãzinha Olha quem vem ali na rua, a irmã da garotinha Oi garotinha linda, tudo bem com a senhorita? Quem é você me fala, vem comigo aqui menina? Eu não acredito, o vírus pegou minha irmãzinha Eu aposto que deve ser o filho do coroninha Eu vou agora mesmo salvar minha irmãzinha Tirar ela de perto do filho do coroninha Acho que você não sabe o que aconteceu de fato Maninha, muito cuidado, ele é o vírus malvado Saia daqui, se afasta, solta ela seu mané Fica quieta garotinha, daqui cê não tira o pé Eu não sabia que ele era um dos coroninha Você acha que eu não sei o que você fez garotinha? Me ajuda aqui maninha, solta ela a coroninha Eu vou soltar, mas antes ela vai ficar bem doente E ver se fique bem na sua, tchauzinho sua maluquinha Me ajuda irmãzinha, fica calma viu maninha Preciso eliminar esse filho do coroninha Maninha vamos pra casa pra fugir do coroninha Fica calma irmãzinha, maninha fica tranquila O que que a gente faz agora me fala maninha Precisamos pegar esse filho do coroninha Sou filho do coroninha que já foi eliminado Olha só minha família que nem se importa retrar Quem fez toda essa maldade, eu já sei até quem é Foi a garotinha que da rua não tira o pé Ela mesmo que enganou a minha própria mamãezinha Eu tô doido pra pegar essa garota maluquinha Olha ali o coroninha, vamos embora irmãzinha Eu tô te vendo aí no poste, sai daí sua danadinha Ele nos viu aqui na rua, fica calma irmãzinha Cuidado eu não tô aqui mais de brincadeirinha Eu vou pegar vocês umas garota maluquinha A gente precisa agora de um plano irmãzinha Acabei de ter uma ideia pra pegar ele maninha Vamos encher de álcool esse balde irmãzinha Quando ele passar vai cair bem na cabecinha Vamos logo se ele souber disso vai dar tudo errado Pronto agora vamos colocar isso aqui no ar Onde tá essa menina? Já cansei de andar a pé Ela se acha espertinha, mas eu já sei que não é Pronto agora toma aqui, segura aqui essa cordinha Quando ele passar você puxa com força, viu, aninha? Pode deixar, irmãzinha, se prepara aí, maninha E eu tô bem aqui na rua, vem filho do coroninha Olha ali aquela maluca, volta aqui sua danadinha Vai ser agora que que é isso sua maluquinha? O que vocês fizeram comigo sua danadinha? Eu tô muito triste, eu tô sozinha sem a minha família O meu irmão foi eliminado pela garotinha Preciso ter uma conversa com essa menina Eu vou fingir pra ela que eu sou muito bozinha Finalmente eliminamos esse amarelo folgado Mas será que agora vai aparecer outro malvado? Sempre quando eliminar um, você sabe como é Acho que essa família não é muito grande, né? Eu acho que vai aparecer mais gente da família Será que agora vai ser a irmã do coroninha? E agora, irmãzinha, relaxa, fica tranquila Tô procurando ela na rua, não achei a garotinha Vamos embora, irmãzinha, calma aí a coroninha Eu acho que encontrei aquela garota bobinha Vamos sair correndo, daqui logo vem, maninha Maninha, eu te falei que tem mais gente da família Por causa do amarelo, ela deve tá bravinha Eu acho que devemos falar com ela, maninha Você ficou maluca, cê tá doida, irmãzinha? Sou a irmã do coroninha que já foi eliminada Aquelas garotinha que eliminou ele, coitada Cansei dessa crueldade e é muita maldade, né? Vou fazer isso com ela pra ela ver como é que é Olha ali, tô vendo ela ali sentada na esquina Oi garota, tudo bem? Você quer ser minha amiguinha? Sai daqui sua coroninha Eu juro que sou bozinha Eu vou deixar então só porque você disse que é bozinha Toma essa na sua cuca, sua garota bobinha Eu te falei, maninha, ela é um dos coroninha Preciso eliminar essa irmã do coroninha Precisamos ir atrás dessa irmã do coroninha Acho que vai ser difícil eliminar ela, maninha Vai ser difícil não, não se preocupa, irmãzinha Vamos armar um plano, vem comigo aqui, maninha Sou a coroninha, roxa, tome bastante cuidado Se chegar perto de mim, você vai ser contaminada Eu já fiz a minha maldade, agora vou dar no pé Fugindo da garotinha pra salvar minha vida, né? Vamos colocar em praticar o plano, irmãzinha? Aonde será que tá essa irmã do coroninha? Vamos procurar, maninha Então vamos, irmãzinha Elas tão vindo ali na rua O que eu faço da minha vida? Vou atravessar a rua Porque não tenho saída Onde será que tá essa coroninha roxinha? Olha ela ali, maninha Vamos logo, irmãzinha Onde ela foi parar, não vejo ela, irmãzinha Ela se escondeu pra gente não pegar ela, maninha Eu já tô escondida dessas garotas bovinhas Preciso fazer algo pra pegar essas meninas Vamos começar, segura aqui o seu vidro de álcool Agora vamos jogar o álcool tudo no asfalto Quando ela passa aqui, ela vai pisa com o pé E vai ser eliminada por causa do álcool, né? Pronto, agora a rua já tá cheia de álcool, irmãzinha A gente precisa agora chamar ela aqui, maninha Eu não vou lá, irmãzinha Deixa que eu vou, maninha E eu tô bem aqui na rua Vem coroninha roxinha Mas olha só que belezura Tá sem a mascarazinha Vem logo, vem correndo Sua corona bobinha Ai, ai, o que fizeram comigo Suas danadinha Essa garotinha boba se acha muito espertinha Vou pegar essa menina, não tô de brincadeirinha Olha o que eu achei, olha pra isso aqui, maninha Não acredito não, ainda tem dois coroninha Sou o vovô dos coroninha e eu já tô muito bravo Eliminaram minha netinha bem aqui nesse pedaço Tenho poder de verdade, vou fazer o que eu quiser Transformando a menininha em um coroninha, né? Agora preciso encontrar essas duas garotinha Ela vai aprender a não mexer com os coroninha Procurando pela vila, encontro essa menina Vamos pra casa, ele deve tá na rua, irmãzinha Acho melhor a gente voltar mesmo, vamos, maninha Não acredito, encontrei as duas garotinha Espera, olha ele ali, vamos correr, maninha Estamos sem álcool pra eliminar ele, maninha Fica calma, vamos, fica aqui escondida, irmãzinha Será que ele vai achar a gente aqui, maninha? Não sei, mas ele tá muito zangado, irmãzinha Eu acho que as duas meninas foram pra aquele lado Me perdi delas agora, tô muito mais irritado Não vou desistir, vou atrás até quando eu puder Mas eu já estou velhinho, tá doendo o meu pé Preciso pensar em algo pra pegar as garotinha Onde será que se esconderam essas danadinhas? Olha o vovô do coroninha, fala baixo, irmãzinha Eu escutei uma voz, bota aqui suas maluquinhas Essa aqui é pra aprender a não mexer com coroninha Eu tô ficando toda azul, me ajuda, maninha Preciso eliminar esse vovô do coroninha Tô ficando toda azul, olha só isso, irmãzinha Será que, maninha, você vai virar um coroninha? Me ajuda, eu não quero virar isso, irmãzinha Eu acho que já sei o que eu vou fazer, maninha Eu fiz isso mesmo, mas eu juro que não sou malvado Eliminaram minha netinha e eu não deixei barato Eu fiz toda essa maldade pra ela ver como é que é Mas aquela garotinha, ela não sai do meu pé Agora essa menina vai virar um coroninha Quanto mais o tempo passa, mais ela fica azulzinha Coitadinha, coitadinha, vai ficar toda azulzinha Eu preciso de ajuda, qual é o plano, maninha? Precisamos ir pedir desculpas para o coroninha Só assim ele vai tirar o feitiço, irmãzinha Então agora vamos procurar ele, maninha O que vocês querem, fale logo, anda suas bobinhas Desfaça esse feitiço, eu te imploro, coroninha Eu não vou desfazer, você tá doida, garotinha A sua irmãzinha vai virar um coroninha Com ele não vai ter jeito, mas eu já sei o que eu faço Anda logo, meus dedos já estão todos azulados Bruxa, vem aqui, por favor, apareça se quiser Vocês aprontam e eu que tenho que resolver, né? Calma aí, vou ver o que você precisa, garotinha Eu acho que isso aqui vai ajudar você, menina Toma logo, irmãzinha Deu certo, viu, garotinha? Muito obrigada, bruxa, você salvou minha vida O que você fez com ela, sua bruxa esquisita Já cansei de você, sai logo daqui, coroninha E essa é pra aprender a não mexer com a minha maninha Conseguimos acabar com o vovô do coroninha Agora estamos livres, não é mesmo, irmãzinha? Espera, ainda falta a coroninha rosinha Será que ela vai pegar a gente, irmãzinha? Sou a vovó do coroninha que foi eliminado Meu marido tava passeando, veio pra aquele lado Foi aquela garotinha, até você sabe quem é Que sumiu com a minha família e me deixou sozinha, né? Preciso trazer de volta a minha família todinha Mas eu tenho que primeiro falar com a garotinha Juro que vou ser bozinha Eu só quero a minha família Eu não acredito, olha só pra isso, irmãzinha A vacina já saiu, precisamos tomar maninha O médico já está vacinando na esquina Então vamos ir logo lá tomar essa vacina Vamos correr daqui, galera Olha ali o coroninha Sabia que ela ia vir atrás, viu, irmãzinha? Calma, não precisamos correr mais dela, maninha A gente já tomou a vacina do coroninha Então isso quer dizer que já estamos imunizadas E agora a gente não vai mais ficar contaminada Olha quem vem lá de baixo, é a coroninha, né? É a vovó da coroninha que tá vindo aqui a pé Eu não quero fazer nada, me escutem, garotinha Sai pra lá, não adianta, já tomamos a vacina Me ajudem, garotinha O que cê quer, vovózinha? Eu só quero trazer de volta a minha família todinha Não tem como, isso é impossível, vovó do coroninha Espera, eu tive uma ideia, irmãzinha Já sei quem pode te ajudar, vovó do coroninha Obrigada pela ajuda, você é muito bozinha Tenho certeza que a bruxa vai salvar sua família Mas eu não sei aonde a bruxa mora, garotinha A gente sabe aonde é, vamos ir lá, maninha Ela mora bem ali, mas por favor, toma cuidado Pode deixar, garotinha, obrigada pelo recado Será que se eu chamar aqui, alguém vai atender? Mas será que é a que vou entrar, preciso saber Será que ela vai conseguir salvar os coroninha? Eu acho que não é uma boa ideia, irmãzinha Mas escuta aqui, maninha, já tomamos a vacina Com licença, tem alguém aonde você tá, bruxinha? Nossa, que linda, a casa dela toda arrumadinha Espera, tô sentindo, tem alguém na minha casinha? Entraram na minha casa, sem autorização minha O que você tá fazendo na minha casa, coroninha? Olá, bruxa, me desculpa, preciso de ajudinha Mas não deixei entrar na minha casa, coroninha Desculpa, eu só quero que ajude minha família O que você quer falir logo vai, conte esse relato Quero salvar os coroninha que for eliminar Sinto muito de verdade, isso não posso fazer Me ajude, bruxa, por favor, eu só tenho você Tadinha, vou te ajudar, fica tranquila, coroninha Só essa poção é capaz de trazer sua família Muito obrigada, bruxinha Mas cuidado, vovozinho E finalmente eu vou conseguir salvar minha família É só jogar onde os coroninha perderam a vida Não acredito, mamãe, você salvou minha vida Eu tô muito feliz, vou salvar toda a minha família Você sabe que o que você fez foi muito errado Mas ela só queria uma poção Mas de acordo com o tratado da magia das bruxas Não é permitido trazer uma vida de volta Eu fiquei com dó dela E por conta disso, todos sofrerão as consequências Que tipo de consequência? Um novo coroninha O coroninha preto Maninha, será que ela vai salvar todos, coroninha? Eu acho que vai o verde e já tá salvo, irmãzinha Mas isso não tá certo, tô te falando, maninha Eu acho que também não está certo, irmãzinha Sou a bruxa, tô vindo na cidade dar um recado Olha ali a bruxa, tá vindo voando ali no ao Crianças corram pra casa, vão logo depressa, né? Como assim, bruxa? O que que foi? Fale o que que é É que agora tá difícil de explicar, viu, garotinha? Não me diga que tá vindo mais um novo coroninha Isso mesmo, garotinha, vamos pra casa, maninha E eu tô muito feliz porque vou salvar minha família Já salvei o verde agora, falta esses coroninha Vem eu, vou te ajudar, vem logo, vamos mamãezinha Isso não vai ser bom, vou embora pra minha casinha Maninha, eu tô com medo desse novo coroninha Qual será que vai ser a cor dessa vez dele, maninha? Você quer ir lá ver de perto tudo, irmãzinha? Tá bom, mas vamos tomar muito cuidado, maninha Sou o coroninha preto, tome bastante cuidado Aquela família agora tá todo mundo lascado Estou pronto pra maldade, vou fazer o que eu quiser Vou pegar um por um, eu vou puxar todos pelo pé Eu não acredito, olha ali o novo coroninha Ele deve ser o mais malvado de todos, maninha E agora, irmãzinha, estou com medo, maninha E eu tô muito feliz com minha família reunida Eu acho que ela não deu falta de você, bobinha Espera aí família, tá faltando a vermelhinha O que que é aquilo, gente? Olha lá, tadinha Por que você tá fazendo isso comigo, coroninha? Fica quieta, senão eu pego sua família todinha Socorro, alguém me salva, preciso de ajudinha Ninguém vai te ouvir, sua coroninha bobinha Esse coroninha preto deve ser muito malvado Tadinha, ele levou a vermelha pra outro lado Me ajudem, crianças Eu não sei o que fazer Oi, vovó do coroninha Eu não entendi você Vocês viram que o preto sequestrou a vermelhinha? Pra onde será que ele levou ela, coitadinha? Me ajudem, garotinha Calma, fica tranquilinha Minha família saiu pra procurar a vermelhinha Mas eu não consigo porque já estou muito velhinha A gente precisa encontrar ela, irmãzinha Então vamos ir logo procurar ela, maninha Eu quero sair daqui, quero voltar pra minha família Eu já estou muito cansada de procurar a irmãzinha Espero ela estar presa, olha ela ali, maninha Viemos te salvar, fica tranquila, vermelhinha Crianças, volte pra casa, vocês tem que ir tomar cuidado Esse coroninha preto, ele é muito malvado Disso a gente já sabe que é perigoso, né? Mas viemos aqui salvar você desses, é mané Então pega aquela corda e desenrola, garotinha Pronto, agora cê tá salvo a coroninha vermelhinha Obrigada, garotinha Vou voltar pra minha casinha E finalmente a gente conseguiu salvar a vermelhinha Eu não acredito, ela escapou da armadilha Já sei que foi aquelas duas garotas bobinha Não vou deixar barato, olha outro coroninha Vou pegar esse bobinho, não tô de brincadeirinha Só porque aquelas garotas salvou a vermelhinha Olá, você está procurando a vermelhinha Mas você tá perdido, ou isso é impressão minha? Sai daqui seu bicho feio, já sei que tu é malvado Quem que foi que falou isso, quem que foi seu abopado? Disso todo mundo sabe, você sabe que tu é Para logo de mentira, anda logo seu mané O que você quer comigo, fale logo coroninha Já sei que você pegou a coroninha vermelhinha Fala logo cê mentira, onde ela tá coitadinha? Eu peguei ela mesmo e prendi ela numa armadilha Mas ela já escapou e foi aquelas garotinhas Então o que cê quer comigo, fale coroninha? Agora é sua vez de cair numa armadilha Você viu aquilo, eu não acredito não, maninha Ele pegou o verde agora, tadinho dele, irmãzinha Pra onde ele foi, temos que salvá-lo, maninha Eu não faço ideia pra onde for, irmãzinha Me tira daqui, esse riacho tá muito gelado Fica quieto aí, marmota, você tá aprisionado Tenho medo, você sabe, de água gelada, né? Fica quieto, coroninha, fica quieto, seu mané Por que você tá fazendo isso comigo, coroninha? Ninguém vai conseguir te tirar daí dessa pedrinha Tenha dó da minha vida, me tira dessa pedrinha Agora eu quero ver aquelas duas garotinhas Te salvar igual salvar a coroninha vermelhinha Pra que tanta maldade com toda minha família? Isso é só o começo, se prepara, coroninha A gente precisa agora salvar aquele coroninha Mas a gente não sabia onde ele tá, maninha Então a gente vai ter que procurar a irmãzinha Será que vai dar certo? Eu tô com medo, maninha Eu tô preso aqui em cima e não sei o que eu faço Quero sair daqui logo, eu já tô desesperado Pare de falar bobagem, fica quieto, seu mané Eu falei que você adora fazer maldade, né? Quero ver quem vai conseguir te salvar dessa pedrinha Jalzinho tô indo embora, se cuida aí, coroninha Essa água aqui tá fria, eu quero minha família Precisamos de uma pista pra achar o coroninha E se a gente for pedir ajuda pra bruxa, maninha Eu acho que ela não pode ajudar, maninha Espera, olha o coroninha preto, irmãzinha Eu tô vendo que aquelas duas garotas bobinhas Tão tramando alguma coisa pra salvar o coroninha Vamos falar com ele, precisamos de uma pista Eu acho melhor não, eu tô com medo, irmãzinha Eu ouvi meu nome aí, garotinha, eu tô errado Pra onde cê levou o coroninha verde, coitado? Eu não vou dizer cê acha que eu sou maluco, né? Jalzinho, suas maluquinhas, daqui vou meter o pé Vamos atrás dele, precisamos descobrir, maninha E se elas descobrem que é no riacho da bruxinha Você ouviu, irmãzinha? Vamos logo lá, maninha Ele tá em cima da pedra Me ajude, garotinha Segura aqui essa corda Obrigada, azulzinha Muito obrigado, vocês me salvaram, garotinha Não acredito que elas encontraram o coroninha Olá, coroninha roxa, o que você faz sozinha? Eu tô aqui na rua, tô procurando a vermelhinha Vem comigo, amiguinha, vamos dar uma voltinha Sai fora, sai daqui, me deixa quieta aqui sozinha Olha ele ali, maninha, o coroninha malvado Fala baixo, irmãzinha, temos que tomar cuidado Ele vai fazer maldade, olha só pra você ver Precisamos salvar ela, o que a gente vai fazer? Eu já sei o plano dele é pegar os coroninha E ela vai ser a próxima, olha só lá, tadinha E agora, irmãzinha, coitadinha da roxinha Eu acho bom cê vir comigo, anda logo sua bobinha Eu não vou ir com você, sai daqui, me deixa sozinha Então já que é assim, vou fazer o que eu não queria Eu vou sair correndo Volta aqui, sua maluquinha E agora, irmãzinha, pra onde foi a roxinha? Ele levou ela embora, nossa tadinha maninha Precisamos saber pra onde ela foi, irmãzinha Pra que tanta maldade, coitadinha da roxinha? Eu não acredito nisso, olha o bota-retrato Os que foram salvos estão ficando esblanquiçados No final eu acho que sei o que vai acontecer O que foi que você pensou falar? Eu quero saber Agora eu não posso te explicar isso, maninha Precisamos ir depressa salvar logo a roxinha? Então vamos, irmãzinha, vamos depressa, maninha E olha só isso, maninha, coitadinha da roxinha Nossa, ele amarrou ela na arboritadinha Precisamos de um plano pra salvar a roxinha Já sei o que fazer, tive uma ideia, maninha Precisamos salvar ela, coitadinha da roxinha Como vamos fazer isso? Não tem jeito, irmãzinha Eu tenho uma ideia, fica tranquila, maninha Então me fale logo, quero saber, irmãzinha Anda logo, me solta daqui, coroninha malvado Fica caladinha aí, senão cê vai ver o que eu faço O que você quer comigo? Fala, eu quero saber Por favor, me solta daqui, não fiz nada pra você Se você não fica quieta, vou te deixar aqui sozinha Eu não vou parar de falar, porque a boca é minha Já que é assim, bobinha, toma essa sua trevinha Espera aí bem rapidinho, eu já volto, irmãzinha Tomara que a gente consiga salvar ela, tadinha Agora você vai ver o que é bom, sua bobinha Achei essa panela, vamos salvar a roxinha Fica calma, vamos te soltar, espera aí roxinha Por favor, me solta, quero voltar pra minha família Pronto, você tá salva, vamos embora roxinha Muito obrigada, vocês salvaram a minha vida Maninha, eu não tô entendendo esse portatrato Todos que foram salvos estão ficando esbanquiçados Eu te falei, acho que sei o que vai acontecer Então fala logo, maninha, que eu quero saber Eu acho que vai ter um coroninha branco, maninha O branco que vai eliminar o preto, irmãzinha É isso mesmo, maninha, só faltam dois coroninhas O que aconteceu comigo, ai, ai, minha cabecinha Eu não acredito as meninas salvaram a roxinha Então agora eu vou pegar outro coroninha Olha que maravilha, o amarelo na esquina Só o coroninha branco é capaz disso, maninha Só ele consegue eliminar o preto, irmãzinha Os coroninha tudo vai virar um só, maninha Precisamos uni-los, bendito, pra essa irmãzinha Com certeza é isso mesmo, já tá tudo explicado Se eles ficarem juntos, vão ficar esbranquiçados Por isso que o preto não deixam ele se unir, né Porque senão ele se transforma num branco, pois é A gente precisa eliminar o preto, agorinha Mas pra isso temos que avisar todos, coroninha Só falta dois coroninha, o azul e o amarelinho A gente chegou muito tarde, olha ali o coroninha Ele vai ser pego pelo preto, olha lá, maninha Olha que belezura, olha ali o coroninha Eu vou capturar esse amarelo agorinha Oi amarelinho, tudo bem com você bonitinho? Eu vim aqui te ajuda, vem aqui seja bonzinho Sai fora, sai daqui, eu te conheço, coroninha Foi você que pegou a coroninha vermelhinha Precisamos avisá-lo antes que seja raptado Mas o coroninha preto, ele já tá muito bravo Venha logo aqui comigo, você não é surdo, né? Por favor me deixe em paz, tchauzinho, eu vou dar no pé Pode ir parando aí, eu não tô de brincadeirinha Eu preciso ir lá salvar ele e voltar que tá doidinha Solta ele, coroninha Sai daqui, sua bobinha Então agora é a sua vez, você tá presa, garotinha Solta ela, bicho feio, você me salvou, maninha Você me paga a sua, garotinha esquisita Vamos correr daqui, maninha desse coroninha Você precisa encontrar sua família, coroninha Como assim não entendi, me explica essa historinha Espera, olha aquilo que tá vindo ali na esquina O espelho da bruxa tá vindo pra cá, maninha Olá crianças, eu só vim aqui pra dar um recado Vocês tem que eliminar o corona preto malvado Então fala logo o que a gente tem que fazer A família tem que tá completa pra acontecer Então corre, vai depressa, procura a sua família Mas eu não sei aonde estão todos eles, garotinha Vamos dar uma ajudinha, se acalma a coroninha A gente só precisa reunir toda a sua família Eu acho que sei onde, vamos encontrar eles, meninas Então vamos depressa, procura a sua família Espera, o azul está bem ali na esquina Somente um é capaz de eliminar o coroninha preto malvado Mas pra isso, precisamos reunir toda a família do coroninha Porque só assim, eles conseguirão se unir E acabar com o coroninha preto malvado Se transformando no coroninha branco Olá tudo bem com você, vovôzinho do coroninha O que você quer comigo, sai daqui coisa esquisita Se acalma-se que você tá perdido aqui na esquina Venha comigo que eu te ajudo o coroninha Precisamos salvar ele daquele monstro malvado Mas como vamos fazer isso, ele é muito bravo Espera aí, tive uma ideia, sei o que fazer Só a bruxa que vai nos ajudar isso resolver Por favor, apareça, nos ajude, dona bruxinha Olha ela ali voando, ela jogou a varinha Muito obrigada, bruxinha, vamos logo lá, maninho Solta ele e anda logo Sai daqui sua bobinha Toma essa na sua cuca Você salvou minha vida Agora vá correndo, procura sua família Só assim vão eliminar aquele coroninha Olha ali quem que tá ali, minha vovózinha querida Onde é que você estava? Procurei por toda a vila Vovó, não temos tempo, onde tá nossa família? Precisamos se unir pra acabar com o coroninha Esses coroninha agora me deixou muito irritado Eu vou dar um jeito neles porque sou muito malvado Maninha, eu acho melhor a gente ir pra casa, né? Ele vai ser eliminado, vamos ficar aqui pra ver Que bom que tá todo mundo aqui, escutem sua família Precisamos se unir pra eliminar um coroninha É esse daqui roxinha Esse mesmo vovózinho Esse coroninha preto tá fazendo muita gracinha Olha ele vindo ali, vamos se preparar, família Agora vou acabar com a família dos coroninha Espera pra você, a gente tem uma surpresinha Como assim quem é? Você fale logo coisa esquisita Sou o coroninha que vai eliminar sua vida É mesmo coroninha, branco, olha lá maninha Eu acho que ele vai vencer do preto, irmãzinha Eu não tenho medo de você, branquinho, atrapalhado Pois você devia ter, toma essa seu abombado Nossa, que poder mais fraco, toma aqui pra aprender Nossa, isso aí é só o que você sabe fazer Chega, tô sem paciência, não tô de brincadeirinha Olha ali, o branco foi atingido num petadinha Tive uma ideia, maninha Não vai não voltar, irmãzinha Agora cê tá sem saída, vou te eliminar, branquinho Espera o que é aquilo Chega dessa mentirinha Seu coroninha bom O que você quer, garotinha Sumada que pra sempre Sumada que coroninha U develop na inteligência Minha Minha